Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade a construção da camada DAO da entidade e estado. Só para relembrar, a gente já fez a inclusão do estado, a listagem dos estados e a busca de um estado a partir da chave primária. Está faltando o excluir e o editar. Então nessa videoaula a gente vai fazer o excluir e na próxima o editar. Bem, vamos começar. Para a gente fazer então, eu vou ter que implementar o excluir no nosso generic DAO. Uma coisa que a gente vai fazer para ganhar um pouco de tempo, o excluir é muito similar ao salvar. A gente vai precisar fazer só duas alterações. Então vamos copiar todo o salvar e vamos colar aqui embaixo. Aí o que eu vou editar? Aonde está escrito salvar, eu vou substituir por excluir. Aonde está escrito save, eu vou substituir por delete. Ou seja, pronto, está feito o nosso excluir. O nosso excluir, pessoal, ele é muito idêntico ao salvar, como eu disse. Então ele vai abrir uma sessão, vai iniciar uma transação, vai tentar remover, vai confirmar a transação. Se der certo, ele fecha a sessão. Se der erro, ele entra no CAT. No CAT ele faz o rollback, ou seja, desfaz a transação. Repropaga o erro control e fecha a sessão. Ou seja, perceba que o fluxo do excluir é bem próximo do fluxo do salvar. A não ser que em um eu use o comando save e no outro eu use o comando delete. No estado down, eu não vou precisar fazer nada, porque nós estamos usando genéricos. Ou seja, ele já está herdando o excluir por causa da herança do genérico. O que vai mudar bastante é aqui no estado down test. Então a primeira coisa que vocês vão ter que fazer, não esqueçam de colocar ignore, igual eu coloquei aqui nos outros métodos já. Vou criar aqui um novo método, então, public. void, excluir. Vou criar um método aqui. Não esqueça de colocar o arroba teste nele. Opa, digitei errado, o arroba teste, porque ele vai ser um método de teste. Aí eu vou fazer a exclusão. Para fazer a exclusão, é bem simples. A única diferença que você tem que fazer na exclusão, vamos primeiro pensar no seguinte. Quando você tem um sistema e você vai excluir, ninguém sabe o que vai excluir sem ver. Ou seja, o que é comum acontecer, então, no sistema? O usuário final, ele tem uma interface, onde através dessa interface ele pesquisa quem ele quer excluir. Pesquisar quem ele quer excluir, aí ele remove. Ele confirma a remoção. O problema nosso é que nós não temos tela agora, mas nós temos o pesquisar pronto. Nós temos o buscar pelo código. Ou seja, o que eu vou fazer aqui para testar? Então, primeiro eu vou pesquisar o estado que eu quero remover. Depois, eu vou, no caso, estar excluindo ele. Tá, antes de fazer essa parte, deixa eu adicionar aqui. Eu vou adicionar dois casos aqui, só para a gente ter o que excluir. Então, eu vou cadastrar aqui Santa Catarina. E vou cadastrar aqui, deixa eu cadastrar mais um estado. Minas Gerais. Vou cadastrar direto no banco. Então, deixa eu cadastrar aqui. Então, o que você vai precisar? Você vai precisar de informações no banco. Vamos, por exemplo, excluir Santa Catarina. Santa Catarina, no meu, é código 8. Então, eu vou vir aqui. Vou copiar essas três linhas aqui para ganhar um pouco de tempo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um código. Vou falar que ele é 8 long. Vou iniciar o estado down. Vou mandar ele buscar, né? Vou mandar ele fazer a pesquisa, né? Aí, ele vai realizar a pesquisa pelo código. Aqui, então, ele trouxe para mim Santa Catarina. Aí, eu mando ele remover o estado... Opa, escrevi errado. Opa, escrevi errado. Opa, está do down. Opa, excluir. Aí, eu mando ele excluir Santa Catarina. Tá, vamos rodar para vocês verem. Então, rom s. Perceba que ele vai fazer dois comandos. Ele fez um select. Aí, ele fez um delete. Ou seja, ele pesquisou Santa Catarina. Depois, ele removeu. E no JUnit, ele ficou verde. Deu certo. Se eu vier aqui no MySQL e dar um refresh, Santa Catarina sumiu. Só um detalhe. Deixa eu rodar de novo para vocês verem. Vai acontecer um erro, mas já vou explicar o porquê. Ele não fez o delete. Ele só pesquisou. Só que detalhe, Santa Catarina não existe. No JUnit, ele deu um erro aqui. Ilegal argument exception. O que ele está falando aqui? Que você tentou deletar uma entidade nula. Por quê? Não existe entidade com código 8. Ou seja, eu não tenho entidade com código 8. Então, o estado com código 8 não existe. O buscar retorna nulo aqui na linha 55. Aí, ele está tentando excluir nulo na linha 56. Daí, dá esse erro. Tá, na tela, isso é facilmente resolvível. É solucionável, na verdade. Por quê? Na tela, ele tem uma pesquisa, uma tabela, aonde ele clica em quem ele quer excluir. Então, é fácil. Se não está aparecendo na tabela, quer dizer que não dá para excluir. Agora, se apareceu na tabela, quer dizer que ele pode excluir. Então, o que a gente vai fazer aqui para melhorar isso daqui? A gente vai usar esse if aqui igual nós usamos no buscar. Então, eu vou pegar esse if aqui. Vou colar ele aqui. Aí, o que eu vou fazer? Vou chamar o excluir. Vou chamar o excluir dentro do else. E vou chamar de registro removido aqui. Então, como que vai ser? Se eu tentar excluir o 8, o estado vai ser nulo. Aí, ele vai falar, nenhum registro encontrado. Então, vamos ver se isso aconteceu mesmo. Então, agora aqui, ele fez o select, ele não achou o estado com o código 8 e ele falou, nenhum registro encontrado. E o JUnit ficou verde. Mesma coisa. Agora, vamos tentar remover aqui Minas Gerais, que é código 9. Então, eu vou vir aqui 9. Vou mandar rodar. Agora, ele vai fazer o select, o delete e vai dar uma mensagem. Aí, ele selecionou Minas Gerais, removeu Minas Gerais. Aí, só para ter certeza, eu mandei mostrar quem ele removeu. Só para a gente ver mesmo. E o JUnit ficou verde. Se eu tentar remover em Minas Gerais de novo, ele vai falar que não foi encontrado. Mas o JUnit ficou verde. Então, é bom para evitar aquela exceção, colocar esse if. Bem, pessoal. Com isso, então, fico devendo para vocês só editar, para a gente fechar essa primeira parte do DAW. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não esqueça de curtir, compartilhar o canal e a aula. Até a próxima!